A Polícia Civil do Pará, por meio de uma equipe da Delegacia de Homicídios de Altamira, Sudoeste do Pará, com apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito tentou contra a vida da vítima no dia 25 de julho. A mulher foi atingida com pelo menos sete golpes de faca. O autor foi preso horas depois, logo pela manhã. Já em outro caso diferente, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Deã, do município, em ação conjunta com a equipe plantonista da Seccional e da Polícia Militar de Altamira, cumpriu o mandado de prisão preventiva por estupro e busca e apreensão. O suspeito seria o pastor Evilson Pereira de Souza. Por conta disso, diligências foram realizadas no entorno da igreja em que ele é responsável. Evilson foi capturado e teve o celular apreendido. Nós conversamos com o advogado de defesa do pastor. Então, na verdade, são fatos que teriam ocorrido em 2017, supostamente em 2017. Porém, o que ocorreu realmente foi uma denunciação caluniosa em relação ao pastor. E, infelizmente, a Polícia Civil, a Deã, não permitiu sequer, não apurou os fatos e não permitiu sequer ele ser ouvido em fase pré-processual. Então, foi feito um pedido de prisão preventiva de forma arbitrária, sem garantir o devido processo legal. No imóvel foram encontrados um coldre velado e uma munição calibre .38 não deflagrada. O pastor foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Altamira para os procedimentos cabíveis. Evilson segue preso à disposição da Justiça. Eu declaro que essa suposta vítima não tem qualquer relação familiar, qualquer relação de proximidade com o pastor Evilson. De acordo com o advogado de defesa, um pedido de revogação sobre a prisão dele já foi emitido.